Sr. Presidente, Sras. Vereadores, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, o presente decreto legislativo visa conceder o título de cidadão emérito ao Sr. Daniel Raul Randon, em reconhecimento aos seus relevantes serviços prestados ao setor empresarial nacional e internacional, assim como por suas contribuições para a inovação, desenvolvimento sustentável e responsabilidade social. O Sr. Daniel Raul Randon é um empresário brasileiro cuja trajetória profissional e empreendedora tem sido marcada por uma visão visionária e um comprometimento contínuo com a transformação e o progresso. Como presidente da Randon Corp, desde 2019, empresa renomada nos setores de implementos para transporte, autopeças e serviços, o homenageado tem desempenho e um papel fundamental no fortalecimento do setor empresarial, tanto no Brasil quanto no exterior. Em 2015, enquanto estava como CFO da Randon Corp, contribuiu na condução das estratégias do negócio em uma das crises mais desafiadoras do país e do setor automotivo. Já em sua passagem pela Frasli Mobility, controlada pela Randon Corp, na qual permaneceu de 2006 a 2014, teve importante papel na reestruturação e internacionalização da companhia. Além de sua atuação como líder empresarial, o Sr. Daniel Raul Randon também se destaca por sua dedicação à agenda ISG, Environment, Social and Governance, da empresa. Sob sua liderança, a Randon Corp tem adotado medidas significativas relacionadas à governança, inovação e meio ambiente. Por meio de projetos e investimentos, o homenageado tem promovido não apenas a transformação cultural nas unidades da empresa, mas também o desenvolvimento de processos industriais mais sustentáveis. Hoje, Daniel lidera ainda três comitês estratégicos para a companhia. Comitê de Sustentabilidade, de Marca e Reputação e da Ética e Compliance. Vale ressaltar que o Sr. Daniel Raul Randon não se limita apenas às atividades empresariais. Ele tem sido um defensor ativo de projetos sociais em comunidades onde a Randon Corp está presente. contribuindo para melhorias sociais e qualidade de vida. Além disso, o homenageado acredita na inovação como agente importante para o desenvolvimento e competitividade do Rio Grande do Sul e do Brasil. Tendo já contribuído para iniciativas como Instituto Hélice, Conexo, Conselho de Inovação e Tecnologia da Fiergs e South Summit. Com uma formação acadêmica sólida, como engenheiro mecânico pela Universidade de Caxias do Sul e detentor de um MBA em gestão administrativa financeira pela Universidade de Chicago, o Sr. Daniel Raul Randon demonstra uma busca constante pelo aprimoramento e pelo compartilhamento de conhecimentos. Sua participação em grupos e fóruns relevantes, bem como seu envolvimento ao longo dos anos em entidades como Cruz Vermelha, PGQP, Fiergs, Citec, LIDE, IEE e Conselho da Festa da Uva, SA. Além de SIC, Cimex, Cinti Peças e Movimento Brasil Competitivo, dos quais ainda faz parte, evidenciam seu comprometimento com o desenvolvimento do Estado e do País. Adicionalmente, o Sr. Daniel Raul Randon é presidente do Conselho Superior do Transforma RS, o hub colaborativo que reúne lideranças empresariais, governo, universidades e sociedade para impulsionar o desenvolvimento sustentável do Rio Grande do Sul. Participa também do Conselho de Desburocratização e Empreendedorismo do Estado do Rio Grande do Sul. Seu comprometimento com a promoção de um ambiente empresarial mais inclusivo, sustentável e socialmente responsável tem sido amplamente reconhecido, tendo sido eleito o melhor CEO da América Latina por duas vezes consecutivas, conforme o ranking institucional Investor Research e, mais recentemente, sendo agraciado com a medalha do mérito de Farroupilha, concedido pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Diante da sua notável trajetória e de suas contribuições significativas para o avanço do setor empresarial, inovação, desenvolvimento sustentável e responsabilidade social, consideramos justo e oportuno conferir ao senhor Daniel Raul Randon o título de cidadão emérito do município. Diante do exposto, contamos com a apreciação e aprovação do plenário desta Casa Legislativa para a concessão desse merecido título honorífico. Caxias do Sul, 30 de maio de 2023, 148 anos da colonização e 133 anos da emancipação política. Assino esse documento, Ricardo Zanquim, novo, Adriano Bressan, PTB, Alberto Meneguzzi, PSD, Alexandre Bortoluz, PP, Clóvis Oliveira, PTB, Elisandro Fiusa, Republicanos, Estela Ballardin, PT, Felipe João Grêmio Maier, MDB, Gilfredo Otto de Camiles, PSB. Travou a folha. Concluindo. Gladys Friço, MDB, Juliano Valim, PSD, Lucas Carinhato, PT, Lucas Dio, PDT, Marisol Santos, PSDB, Maurício Scalco, novo, Omir Cadori, PSDB, Rafael Bueno, PDT, Renato Oliveira, PCdoB, Rose Frigieri, PT, Sandro Fantinel, PL, Tatiana Friço, PSDB e Velocino João Ex, PTB. É isso, senhor presidente. Obrigado, professor Zanquim. É encerrada a primeira discussão.